Oi, tudo bem? Cuscuz. Quantas vezes você já comeu um cuscuz na praia, na porta do colégio, da escola, da indústria, do seu trabalho? E pensou assim, caramba, eu faço em casa e não fico igual. Já comentou isso com as pessoas? Eu faço em casa e não fico igual do setembrino. Por que não fico igual do setembrino? A resposta para isso é tão simples que chega a irritar. Não fico igual do setembrino porque você não faz igual o setembrino. Não é óbvio isso? Se você fizer sistematicamente uma receita como tem que ser feita, o resultado vai ser aquele. Você faz uma vez, dez vezes, vinte vezes, o resultado é sempre previsível. Então, já pensou? A fábrica de todinho, por exemplo, faz cinco mil, dez mil, vinte mil todinhos, mas só alguns que ficam como esperado, que ficam com aquele resultado. E esse aqui não ficou. Esse aqui ficou. E esse não ficou. Esse não ficou. Não pode, né? Você faz como tem que ser aquela receita, o resultado vai ser aquele que você planejou. A mesma coisa com o cuscuz. Vocês querem uma receita que fica igual àqueles que você come na praia, que não entende por que não fica igual ao teu? Eu tenho essa receita. E vocês vão ver agora. Agora, antes de começar, poxa, dá um likezinho aí embaixo, se registra, que todo mundo fala, né? Se inscreve, compartilha, abre a janela, dá duas cambalhotas e fala, encontrei! Porque aí eu vou ficar feliz, o YouTube vai gostar, vai promover os meus vídeos e você, sempre que eu botar algum vídeo, você vai ser avisado. E quem sabe você assiste e gosta do vídeo que eu vou colocar da empada da Colombo. É a receita da Colombo. Depois eu vou explicar como isso caiu na minha mão. E isso aí eu vou compartilhar com o mundo. Mas, pra você ter certeza que vai receber isso, dá o like, compartilha e se inscreve, que nós vamos chegar lá, tá? Vamos à receita do cuscuz de hoje. O cuscuz do setembrino, aquele que você sempre quis e nunca encontrou a receita. Vamos lá! Primeiramente, nós vamos usar a tapioca granulada. Duas xícaras de açúcar, pode ser refinado, cristal, demerara. Um litro de água, né? Leite não, hein? É água. Leite de coco, 200 ml. Coco ralado, 100 gramas. E leite condensado, que na verdade não entra na receita, é para colocar sobre o cuscuz depois de pronto. Vamos usar um refratário apenas para colocar os ingredientes, ele não vai ao fogo. Despejamos dentro dele a tapioca granulada, que aqui nós vamos ver em detalhe por que ela é chamada de granulada. São grãozinhos mesmo, diferentes dessa outra que eu coloquei aqui só para mostrar a diferença. Essa outra que é, que se usa em frigideira para fazer aquela tapioca com recheio de presunto, queijo. Vamos misturar o açúcar. O coco ralado, um pouquinho, depois o restante vai sobre o cuscuz, depois de pronto. E a água fervendo. Não precisa ser fervendo não, bem quente. E mistura-se tudo cuidadosamente. E vocês vão ver que a textura, ela vai mudando. Vamos botar o leite de coco. E vamos continuar mexendo. Ele vai ficando cada vez mais grosso. E quando ficar uma textura bem densa, já está na hora de cobrir. Pode ser com um pano, pode ser com uma bandeja, com uma tampa qualquer. Deixe que ele esfrie. À medida que ele for esfriando, ele vai endurecendo. Quando estiver morno, você já pode servir, que já está pronto. Simples assim. Vamos colocar aqui um pedaço dele. Sobre ele, um coco ralado. E sobre o coco ralado, o leite condensado. Aqui não precisa economizar, não. Pronto. Esse é o tal do cuscuz, que você sempre procurou. O que é 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 o que